Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolls. E hoje vamos continuar a saga Drango Games aqui no canal e mostrar a última menina que tem a roupa de treinar o seu dragão. Tudo bom, como eu falei em outro filme. Mas enfim, não, tem a época. Aquilo eu não vou considerar aquilo não. Vamos, a Poppy é a última, a Poppy é a última, tá? Porque eu não vou considerar a Apple. Sorry Apple, não. Mas enfim, depois disso aqui vai ser o review da Mirachat, vulgo mãe da Raven. E depois a Apple e a sua rena do Papai Noel, roubada. Enfim, então vamos começar mostrando o diário da Poppy. Aqui está o diário da Poppy, como podem ver ele é diferente dos outros, por algum motivo. Ele tem mais o desenho, como se fosse na animação mesmo. Não tem aquele toque de desenho, igual Ever After High tem. E aqui nós abrimos. E está em inglês também. Acho que foi mais uma das bonecas que eu vou bem em inglês. E temos aqui um texto em inglês. Ah, não. Ah, vamos ver o que está escrito. Notas da Poppy. Com todo o talento dos ambos os times de Dragon Games, o jogo final vai ser um corte acirrado. Bom que eu treinei a Brushfire. Sério que você chamou ela de Brushfire? Tá bom. Nós estivemos praticando acrobacias no voo e voar sobre o campo como uma verdadeira campeã de dragões. Ela tem reflexos afiados também. E nós estamos prontos caso o outro time tente algum truquezinho. Resumindo, a Brushfire é doce e quentinha. Quem poderia imaginar que um dragão poderia ser tão fofinho e aí tem que dar um fogo. Então basicamente a Holly tem um dragão com gelo e a Poppy tem um dragão com fogo. Interessante, interessante. Acho deveras interessante. Porque, né, tudo look total. Mas vamos deixar esse anime empurrado. E agora vamos falar sobre a Poppy. Ai, ela caiu. Mas a Poppy, eu lembro que ela era exclusiva da Walmart. Se eu não me engano. Porque eu fiz a minha avó ir até o Walmart comprar ela. Mas no fim ela veio aqui pro Brasil na Rehab como uma boneca comum. E isso aconselha bastante. Hoje em dia isso nem acontece mais porque, né, vem boneca pra cá. Mas eu acho que se a Frank com o pack do Jules se vier pra cá já vai ser uma revolução. Então vamos voltar pros tempos antigos. Onde eles trazem as bonecas pra cá e lá os gringos estavam se matando pra achar. Então eu acho super divertido. Tipo, a Poppy exclusiva da Walmart. Mas eu comprei lá. Mas ela veio pra cá. Já a Kitty do Springer Sprung. Eu não sei falar. De Primavera. Também teve esse rolê. E eu comprei ela na Rehab mesmo. Porque ela tava lá. E eu falei, ai meu Deus. Você tá aqui, miga, sua louca. Mas, enfim. Voltando pra boneca. A Poppy tá linda como sempre, né. Me pergunto se tem uma Poppy feia. Se alguém falar do reboot. Ou tem um treco. Mas, aqui. O rostinho dela tá bem parecido com o da básica, aliás. É impressionante como a Dragon Games tem os rostos mais parecidos com as da básica. Porque, né. Convenhamos. Nossa, tô olhando pra duas Poppy ali. Olhando as duas Poppy ali. Essa aqui é a que tá mais parecida com a minha básica. Então, nossa. Tem bastante Poppy, né. Mas, enfim. Tem bastante Poppy. E rog. Matou dando o que a gente queria, né. Mas, enfim. Aqui, o olho dela tem essa maquiagem roxa. Tá meio pixelada. Eu acho que sim, ó. É meio estranha. Tem uma certa textura. Mas, eu não sei dizer se é pixelada ou não. Tem um brilho até a sobrancelha. Maquiagens até a sobrancelha hoje em dia estão dando o que falar. Eu tô adorando isso. E ela tem um pouco de rosa ali também. Seus olhos mentinhas. E o batom dela, esse rosa brilhante. Muito bonitinho, gente. O cachorro descontrolado. Tá descontrolado. Mas, aqui. Ela tem a sobrancelha. Esse marrom ruivo aqui da cor do seu cabelo. E o cabelo dela tá bem curtinho, ó. Mas, a mecha roxa ainda é um pouco maior aqui na frente, ó. Como podem ver, tá tudo bem misturado. Porque a Jeovana não sabe arrumar o cabelo da sua pop. Muito bonitinho. Mas, eu acho que é o mesmo corte. É o corte padrão dela, né. Que o roxo é um pouco maior. E o ruivo, menorzinho. E ela tem essa tiara aqui. Não sei se a gente chama de tiara isso daqui. Qual o nome correto disso? Mas, tem uma flor. E várias tranças de cabelo. E tem umas correntes aqui na lateral. E nessa lateral também. Eu ficava com medo de tirar ele. Pra lavar o cabelo dela. Mas, no fim, ele não cai não. Ele é bem firme. Ele só bagunçou um pouco o cabelo. Meu Deus. Essa sacada tá precisando de um óleo. Mas, ele não cai não, ó. Eu fico mexendo ela. Ela caiu aqui. Tropeçou. E não caiu também. E agora, na parte de roupa. Temos esse colar. Muito bonitinho. Que eu achava que era, né. Eu achava que isso aqui, sabe. Era tudo uma peça só. Mas, não. Mas, esse colar é muito bonitinho. É bem Renvin. Sinceramente. Mas, é da Pop, então. Né. E aqui, temos esse negócio de ombro. Que eu acho terrível. Né. Mas, ele tá aqui. Ele tem umas tranças ali, ó. Tem várias camadinhas. Tem vários detalhes. Olha aqui. Ele tem lá seu glamour. Mas, sei lá. Eu achei ele totalmente estranho. E, nem sei explicar porquê. E, temos esse cinto também. Que tem uma tesoura. Olha que fofo. E, são várias tranças aqui. Não. Várias tranças não. Tem uma aqui. E, outra aqui. E, aqui. São aqueles espinhos, né. Que a Raven adora. E, ele fecha aqui atrás. E, ele tem uma abertura. Aqui na lateral. Então, ele fica perfeito. No suporte da boneca. Coisa linda. Coisa glamourosa. E, ele tem essa blusa. Ele. Isso. Ela tem essa blusa preta aqui, ó. Muito bonitinha, ó. Ela é bem fofa. O decote dela. E, ela tem várias bolinhas pretas brilhantes. Que não desbotaram. Ainda bem. Que, senão, vai ficar só uma blusa preta. E, aqui atrás, ó. E, tem essas camadinhas aqui. E, tô tentando lembrar. Ah, tá. E, aqui. Presa a blusa atrás. Temos o véuzinho. Que, todas tem. O da Pop é o mais sem graça. Como podem ver. Ele é bem curtinho. Né. Economizar o tecido. Aqui. Ele é todo preto. Aí, tem tranças de cabelo. Parece uma flor. Parece uma flor. Mas, é só o final da trança mesmo. Então, é bem interessante isso, né. Você olha e fala. Ah, são tranças e flores. Mas, não. É só o cabelo mesmo. É só tranças. Mas, muito bonitinho. Né. É bem bonitinho. E, atrás, ele não tem brilho nenhum. É só como se fosse o reflexo mesmo. Hum. Não tem brilho. E, aqui na calça da Pop. Ela é toda roxa. Com vários detalhes. Eu acho que a calça desbotou um pouco. Porque ela tem esse brilho de acuíris. Com prata. Mas, eu acho que ela desbotou um pouco. Porque, sinceramente, quase não dá pra ver. Mas, eu não lembro como veio. Deixa eu ver. É, pelo que eu pude perceber, ela desbotou um pouco. Mas, nada grave. Só um pouquinho. É porque ela tem brilho de acuíris. Então, o brilho de acuíris já não é tão forte. Enfim. E, aqui na parte de braços. Ela tem esse bracelete aqui, bem longo. De correntes. Que tem uma tesoura aqui, muito bonitinha. E, é muito fofa. Muito fofa. Bem apertadinha, aliás. E, aqui temos o escudo dela. O mini escudo. Que tem um P. Igual o P do seu diário. Da básica, no caso. Que é um P com uma tesoura. Muito bonitinho. Muito fofo. E, aqui, pra você colocar um no dedo da boneca. Um no seu. Enfim. E, aqui, temos a bota dela. Que descascou ali. Ai, que ódio. Mas, enfim. A bota dela é muito bonita. Ela é cheia de escamas de dragões. E, com detalhes em preto. Na verdade, esses detalhes em preto foi tudo eu que pintei. Menos os cadastros. O cadastro aqui. O cadastro é a única coisa que vinha pintada. A bota era toda prata. Esse prata aqui. Então, eu pintei ela todinha, basicamente. Pra ficar igual no desenho. E, sinceramente, toda prata até que é bonita. Mas, no desenho, é assim. Então, e dá meio um destaque, né? Eu prefiro assim. Do jeito que eu fiz. Então, fazer o quê? Você pode preferir toda prata. E, aqui, temos o dragão. Que, sim. Ela foi a única que veio com um dragão. Sem você precisar comprar uma pelo preço da Mattel. E, né? E, difícil de achar. Então, ela foi a única que veio já com o dragão. Nossa, eu tô achando uma sujeira. Essa aqui que... Essa luz aqui é muito perigosa. Eu fico achando sujeira que eu não tava vendo. Aqui tá o dragão. Como podem ver, ele é bem piquititico. Eu acho que os dragões tinham que ter sido assim. Olha a bunda dela. Mas, eu acho que todos tinham que ter sido assim. Porque, sinceramente, esse é o único dragão que realmente deu certo nessa linha. Porque eu vou pegar o da Rog. Pra comparar. Pronto. Ainda bem que tá perto. Aqui. Esse é o da Rog. Que eu comprei separadamente. E esse aqui é o que vem com a Pop. Como podem ver, ó. Esse aqui é gigante. Mas, ah, esse aqui... Mas, olha esse aqui, gente. Não tem como dizer, ah, é porque esse aqui é ele sentado. Não tem como a cabeça, olha. Totalmente diferente. Esse aqui é muito maior. E aí, basicamente, é o mesmo dragão. Então, é. Esse aqui foi o único que deu certo. Nem o da Apple Rena deu certo. Eu gosto desse aqui. Acho que ele deu super certo. E como podem ver, ele tem o mesmo cor de ódio que a Pop. Esse mentinho aqui, ó. Asas rosas. Ele tem o rabo de trança. A Brushfire. É. Brushfire? O nome dela é Brushfire. E tem os chifrinhos pintados de rosa. As escamas. Aqui. E que foi o único... A Brushfire foi a única que deu certo. Ui. Mas, ela parece que tem a rotação da cabeça. Mas, ela não tem a rotação da cabeça. Ela só fica assim mesmo. Tem as garrinhas, ó. As garrinhas bem bonitinhas, ó. Ai, que coisa fofa. Mas, é. A única que deu certo. Enfim, coitada. Mas, ela fica sozinha. Porque ela é a única que deu certo. Mas, e ela na boneca também fica um pouco mais proporcional. E a boneca consegue ficar segurando ela certinho aqui. Pronto. Ó, que lindas. Lindas. Mas, enfim, pessoal. Era isso da Pop que eu tinha pra mostrar pra vocês. De Dragon Games. Espero que tenham gostado. Não sei quando vai sair esse review. Então, já peço desculpas antecipadas. Enfim. Checa lá o vídeo que eu fiz com o Aldo Mi no canal dele. Ranqueando a Shadow High. Então, se você quiser ver o Aldo Mi saindo de cena. Porque eu falei mal do boneca que ele gosta. Então, vamos lá. Vai lá assistir. E até o próximo review de Dragon Games. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.